O Cico Martins, de 45 anos, do Paranaguá, Paraná, falou Usava abafadores de borrachas para abafar o som das peles dos instrumentos, caixa e tons Mas era horrível de tocar, tem alguma dica? Brother, aí eu preciso saber qual é a tua problemática Por que que tu tá botando os abafadores? A quem tu tá incomodando? Vizinho, se tu mora em prédio, se morar em casa, as aves vizinho E agora, se tu quer deixar algum som, mas precisa abafar Às vezes é melhor que colocar, pode colocar algum pano por cima da bateria Ele vai dar uma meia abafada São outros pratos também, já vai segurar bastante som Eles são outros pratos, ele vai segurar muitos som Se colocar um pano largado por cima E não vai ficar completamente abafada Mas o ideal mesmo é conseguir se tocar por dentro do som da bateria Mas se não puder, tenta fazer isso Com algum tipo de pano, cobertor, uma coxa, sei lá Mas não vai ficar super legal também Amém